Olá mais uma edição do seu programa a casa do Mr. Volpe para você lembrando o programa a casa do Mr. Volpe tem o apoio da FIC assessoria de imprensa e divulgação em redes sociais lá você pode falar com a Beth que ela resolve o teu problema também da www.radioparadise.fm.com a melhor rádio de rock e roll ali você ouve o rock de ontem e de hoje muito legal fora alguns programas de rock bacana que tem lá inclusive tem um programa muito legal que vem lá da Argentina aliás dois programas que vem lá da Argentina você pode conferir na Rádio Paradise FM editora Alma Mística você gostaria de lançar um livro você não sabe como lançar entre em contato com a editora Alma Mística fala com a Cris que ela te dá toda como você pode lançar o seu livro né lembrando que o programa casa do Mr. Volpe também tá no canal 12 da Via TV Net você pode assistir tá e também na TV Clique Brasil todo sábado às 18 horas com reapresentação segunda-feira às 23 horas e você também entrando no site da TV Clique Brasil você desce até lá embaixo tem um banner da Rádio Paradares você clica lá e vai direto no site da rádio legal bom agora eu tenho antes de começar o programa eu tenho um recadinho para você solta aí produção Olá eu sou Mr. Volpe e hoje eu tô trazendo uma novidade para você Anion o colchonete do bem-estar ele é prático ele é portátil fácil de usar magnetismo e tecnologia infravermelho ajuda na circulação sanguínea colabora para aliviar as dores no corpo melhora no sono e na sua disposição prático e portátil então adquira o seu pelo 12 982 54 22 20 12 982 54 22 20 para São Paulo e Rio de Janeiro o frete é grátis em então adquira o seu e lembrando você pode parcelar em várias parcelas aí muito legal para você pagar anion o colchonete do bem-estar bom depois desse recado aí vamos começar o programa casa do Mr. Volpe hoje eu tenho um convidado muito legal que a gente vai viajar com ele foi dado a dica pela minha querida amiga Adriana qual a gente já entrevistou algumas vezes aqui e hoje ele tá aqui participando do programa casa do Mr. Volpe ele é o Fernando tudo bem Fernando tudo bem Mr. Volpe tudo jóia obrigado aí pelo convite obrigado você vindo aqui no programa casa do Mr. Volpe aqui e obrigado a a nossa amiga Adriana né sim sim Adriana já me contou bastante coisa de você o Fernando ele é faz muita viagem astral né Fernando sim conta para eles aí um pouquinho que como é que essas viagens trazem tá certo bom eu desde que eu me entendo por gente né eu saio do corpo como todos nós saímos né e isso até chegou a ser um problema onde assim na minha infância né porque imagina você cresce na família tradicional católica né e você passa por aquele tipo de coisa e as pessoas não tem como te informar o que que tá acontecendo né acha que você é louco né acha que você é louco ou então sei lá você corre falar para um pai para uma a mãe falar para um senão isso é sonho vai dormir fácil né mas aquelas respostas para você não não se encaixa né e aí conforme eu fui crescendo essas projeções foram aumentando a lucidez astral foi também aumentando e assim eu tinha que procurar alguma resposta né sim claro né fica desesperado e eu tenho uma tia aquela espírita na época me levou para a federação espírita aí entrei um pouco no cardecismo fui entender até então a gente acha que nós somos esse corpo é entender que não era que era um espírito que tem corpo mental que tem uma consciência e tudo mais e mesmo assim dentro do espiritismo essas respostas também não foram suficientes na época eu comecei a pesquisar você quer algo mais e é mais para entender porque aquele fenômeno não estava se explicando através dos vídeos para mim e aí depois com o avanço da internet google é o que é sagrada sagrado sagrado sempre procura qualquer coisa lá né correto e eu comecei a procurar isso e aí eu achei meu grande mentor nessa vida que o professor Wagner borges professor Wagner borges grande abraço para você meu filho o Wagner é meu vizinho a gente de vez em quando se encontra na feira eu sou a sua vizinha de vocês também né é é também piranga isso tudo pertinho quando eu vi que o instituto dele era ali do lado que dava pra eu ir a pé eu falei não é possível você tá do lado com 20 anos buscando e não sabia tá do lado e conhece que está aqui mas tudo tem seu momento né sim hoje hoje eu entendo porque aquilo aconteceu né e mesmo assim você tem muito medo você não sabe sim claro você até porque quando você sai do plano astral é assustador não são flores a gente tem às vezes uma visão de que o umbral tá aqui debaixo da terra não o umbral já tá aqui é uma dimensão tá aqui misturado onde a gente está é mesmo sim todos misturados né tem até uma coisa que eu gosto de falar bastante dá uma outra referência que o professor láercio fonseca um grande professor que eu tive também na vida e ele tem um trabalho muito interessante chama o projeto terra e onde ele coloca essas camadas como né você tem que o plano físico aí você tem um penumbral você tem um umbral aí você tem uma camada mais de luz né com essas pessoas que já não precisam mais tantas encarnações mas ainda precisam encarnar sim aí você tem os ascensionados e aí acima você tem o comando planetário terrestre então dentro do projeto dele eu não vou esmiuçar tudo aqui mas assim todo o planeta kármico como é o planeta terra ele tem um comando desse que vai cuidar das encarnações daquelas ordens espirituais que vem de diversas ordens que coisa e é verdade que eu vi inclusive na internet tudo falando que abaixo do umbral tem uma uma certa até a terra do dragão sim é isso processo ali já é uma coisa mais abaixo do umbral uma coisa bem pior ali né terra do dragão ali né é o dragão esse nome na verdade vem né da da própria colonização vamos chamar assim dos exilados de capela muitas pessoas conhecem essa obra né maravilhosa por sinal e tem uma obra que eu indico também que ela é de albert polda roux que chama a saga dos capelinhos olha interessante é uma saga enorme se eu não me engano são seis ou sete livros que eles trazem a história da humanidade desde cinco mil e seiscentos anos atrás da época do antigo egito né até cristo olha que coisa ali você faz toda essa conexão você entende que essas hordas que vieram de capela e algumas até de outros ordens também sim nós estamos no meio quantas encarnações nós temos não dá para saber então o vôpio já pode ter encarnado vamos supor da última vez aqui na vamos por no começo do século outra em 1600 na inglaterra aí você vai reduzir também qual foi a sua primeira encarnação olha não dá para saber não através da viagem astral você pode também chegar num nível de regressão é mesmo então eu conheci as minhas encarnações através da regressão no plano astral e qual foi a primeira sua a que eu me lembro claro a que você lembra o que deixam lembrar também também tem esse detalhe né deixam lembrar porque às vezes tem alguma coisa que é terrível sim e é bom nem lembrar né que a gente às vezes foi alguma um carrasco algum sei lá né a gente não tava aqui então assim a primeira que eu tenho eu primeiro que eu vi eu me vi chegando aqui no planeta terra né dentro de transportes muito muito parecidos como esse que as pessoas veem no filme do nosso lar aquele aerobus é exatamente isso tá não tem nada que põe nem tira tá é uma tecnologia que ela precisa para transportar aquelas entidades que vieram ali aquele planeta passou por um processo igual nós estamos passando agora então eles pegam aquele o comando planetário de capela vamos chamar assim nós temos aqui o da terra na época teve o comando planetário de capela pô eles chegaram uma hora que logo cara a terra que esse planeta vai passar agora por uma transformação vocês que não evoluíram a consciência vocês vão ter que de novo aprender a fazer a roda o fogo meu deus né e algumas dessas eram tão pesadas eram tão densas que elas não têm condição de encarnar nesse tipo de corpo físico é não diria um corpo que é muito pesado 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 é um lugar assim totalmente terrível terrível eu indico até o trabalho da doutora mônica medeiros que ela tem a casa do consolador não sei se ainda tá ali na região da saúde mas ela aborda muito bem esse tema é e dentro dessa a gente tem um monte de gente tudo pertinho ali eu não tô nem sabendo ali a região da vila mariana tem mesmo se você sai ali no plano astral e dá uma uma voada ali por cima é uma região tem bastante isso né na região de vila mariana porque eu moro lá né também moro lá moro lá tanto que se você pegar ali e sobrevoar a ricardo jafé por exemplo que tem aquele monte de motel não vai ver nada bom também é né inclusive tem gangues astrais que demarcam aquele território gangues astrais mas eu nem posso entrar muito nesse assunto porque depois eu pago o pato então é porque ali inclusive ali tem um dos motéis ali foi um passo de ônibus ali em frente foi o que a suzana quando matou os pais foi lá naquele hotel tem um motel lá não vou citar o nome mas tá lá é um motel que ela foi lá então é um lugar pesado então quando as pessoas estão ali mesmo que tenha um ambiente né de amor que não seja só né de relação sexual mas eles realmente invadem ali tomam toda aquela energia né mas pode deixar isso no tema se você quiser é não sim é isso é muito interessante mas voltando a colonização dos exilados de capela nós viemos nessas ordens né e nós tínhamos uma condição melhor de poder reencarnar aprender passar por todo o processo que a gente não aprendeu a paciência né mas essas entidades que a gente chama de são os dragões eles são realmente hoje os senhores que comandam aqui talvez seja polêmico não porque pô tem gente vai falar não jesus cristo é o grande senhor ele é um dos que está aqui no comando mas tem outras também por isso que hoje a terra tá nessa confusão nessa um monte de avistamento né e um odiando o outro um sabe é não eu sou do lado de cá eu sou do lado de lá e tá sabe as pessoas se odeiam é isso é tudo planejado é isso é tudo planejado eles colocam as pessoas umas contra as outras que parece que isso há pouco tempo atrás veio à tona né sim sabe os de a é contra os de b e os de b são contra as de a não vou citar coisas que já esses grandes senhores têm um maior que algumas culturas dão alguns nomes específicos né como apófis ou catulu mas assim eles não eles nem gostam muito que né fica abrindo esse tipo de coisa depois eu falo a chamada que eu tive e eles dividem até por assuntos então como se fosse uma grande empresa você tem ali o grande vamos dizer o se eu ou ali o presidente e aí você tem áreas que cuidam da humanidade tá cuidam no mau sentido né então você tem a parte que cuida por exemplo das mídias rádio e tv que influenciam um monte de coisa você tem a parte que cuida das religiões você tem a parte que cuida de produtos de grandes marcas então assim eles estão ali o tempo todo influenciando porque ele já não se vê de vez em quando uma debatendo uma quebrando a outra uma saber uma loucura isso gente cada um então da onde vem isso pois é cada um tem um livre abrigo e para a religião que quiser inclusive nós já temos aqui no planeta terra os agêneres não sei se eu já ouvi falar os agêneres são espíritos que conseguem eles não vão influenciar aqui o golpe a falar o que eles querem eles se materializam eles chegam nesse nível de direção que sim vocês ficam não óbvio eu fico tudo quieto não acreditem em mim pesquisem vão atrás abusem do google nesse assunto sabe quem que eu indico eu indico de verdade o trabalho do robson pinheiro ele tem todo um trabalho falando do reino das sombras a legião vamos trazer ele aqui vamos ver você me passa o contato eu te passo vou falar com ele a grande obra dele ela termina com a marca da besta meu deus o livro pesa disso não inclusive cita até alguma coisa de hitler onde que estão esses espíritos então assim dizem que hitler está no planeta brutão eu acho que ele ainda está aqui eu prefiro usar o acho acho que ele ainda está aqui e aí voltando para essa colonização aí a gente começa com as antigas dinastias do antigo egito então eles começaram a colonizar o planeta espíritos totalmente primitivos que você reencarna ali sem a tua consciência astral então juntou essa galera que veio com um pouco mais de conhecimento vamos falar que somos nós tá e juntou galeras que vinham de outros orbs menos evolutivos assim mas que estavam ali para aprender sim claro só que eram muito muito matutos assim não tinham o conhecimento que a gente tinha porque hoje a gente é que eu falo sempre a gente está aprendendo a cada entrevista que eu faço aqui eu estou aprendendo alguma coisa estou aprendendo com você aprendi com a Adriana aprendo com cada entrevista que eu faço você está em constante aprendizado né sim sim eu gosto muito de fazer esse bate papo é justamente por isso né que eu também acabo revisando muitas coisas e depois aplico no plano astral e aí essa essa turma que veio colonizando como que eles faziam na época para poder organizar a sociedade como que o comando planetário de capela e da terra eles se conversaram para falar ó essa galera que é da pesada esses dragões vamos chamar assim para fazer mais fácil cara eles não podem mais encarnar eles não podem mais vestir essa roupagem física eles explodem um corpo como que nós vamos fazer com essa galera e eles também não queriam vir não pô eu estou aqui estou devolvendo por que que eles explodem um corpo é porque a energia deles a matéria deles dentro do do universo subatômico mesmo ela explodiria um corpo é muito pesada pensa numa energia assim extremamente densa nossa entendeu mas não são todos são pouquíssimos é ínfima quantidade e e quando eles tiveram que ser convencidos a vir para cá como que a galera organizou o pessoal seguinte vocês vão ter uma oportunidade de evoluir naquele planetinho azul chamado terra tá só que assim como vocês não podem encarnar vocês vão aparecer para essas pessoas mais evoluídas como se fossem deuses ah por isso que tem amor é entendeu você vai aparecer então assim o cara estava ali dormindo na cabana dele descobriram fogo aí ele pegava dormia a gente sai é um fenômeno psíquico normal aí o cara saia do corpo isso queira ou não queira você sai querendo ou não o cara se deparava ali com uma entidade de amonrar e aí o amonrar chegava para ele e falava você vai pegar você vai construir uma vila aqui assim assim assado eu vou querer o sacrifício de sabe de 15 cabeças de ovelha e isso foi se levando até um certo tempo né até a chamada dinastia de aquenatom 18ª dinastia do egito é a partir daí que eu já começo a lembrar da minha encarnação você estava lá eu estava lá aquenatom ele foi um dos grandes avatares que o planeta teve né aquenatom ele veio para acabar com aquela exploração que tinha no antigo egito ele veio para acabar com os sacerdotes com a escravidão ele quis colocar todo mundo igual é uma pessoa justa justa uma alma pô talvez tenha sido uma das últimas encarnações dele dizem que ele ainda encarnou como o Hermes Trimegistro na história mas você não tem como saber o que ele veio fazer ele fez o seguinte ele tirou a capital que era do rio Nilo levou para a cidade de Amarna acabou com tudo que era templo e isso claro mexeu com o sacerdócio que tinha o poder na época acabou com tudo que era tipo de adoração de estátua porque aqueles deuses que apareciam eles apareciam para o Volpe apareciam para mim para o outro eram vários deuses e aquenatom falou não Deus é um só e teve os sacerdotes até os próprios escravos na época não mas a gente tem que adorar alguém vocês querem adorar a Deus? ele fez um templo aberto então todo dia no Porto do Sol vocês iam lá adorar Atom pronto vai adorar o Sol Deus é Atom então eles viveram um tempo numa coisa assim de muito amor vamos dizer assim uma coisa que é até utopia né pra gente falar isso aqui hoje pois é né e quem sofreu? ele sofreu um golpe todo mundo ali foi a maioria foi assassinado e aí voltam-se os deuses voltam as estátuas e eu fui um dos que acabei morrendo nessa época eu vi toda parte senti as dores das chicotadas é pesado por isso que eu falo tem pessoas que procuram ah eu queria fazer regressão eu falo tá mas qual que é teu objetivo? porque você não vai ver nada você não foi cleópatra eu já te adianto entendeu? vai saber se você foi um carrasco uma pessoa não vai saber não você foi a maioria foi entendeu? pra gente estar aqui e aí a partir dessa época nessa saga dos capelinos inclusive você vai pegar algumas alguns elementos disso se você parar pra pra analisar os avatares que a humanidade já teve então você teve aqui na tom você teve buda você teve krishna você teve platão sócrates e é só que é né jesus cristo e todos eles tem uma coisa em comum todos eles morreram tentando ensinar a palavra do amor é verdade e nenhum deles aprendeu nenhuma dessas humanidades nem nós nós não aprendemos é só olhar pra um mundo hoje é só ver hoje como é que tá né a gente não tolera o o cara que tá no lado que dá uma fechada na gente você vê veio a pandemia que deu uma chicotada em todo mundo e a turma não aprendeu e não foi o suficiente não foi o suficiente e aí dentro da projeção astral eu consegui acessar alguns desses registros né a partir daí comecei até a encontrar alguns amigos espirituais um desses guardiões chama de guardião né em algumas religiões chamam de de chuto mais mas um desses guardiões ele viveu comigo na inglaterra mais ou menos na época de 1600 onde ele abriu o jogo pra mim e falou cara nós vivemos ali nós éramos pessoas muito justas sabe de querendo mostrar justiça mostrar justiça e a gente acabou abusando um pouco do poder então nessa encarnação eu tô aqui pra te acompanhar eu tive outras também tá a gente vai trocando o Wagner sempre brinca ele fala assim cuidado com o que você vai falar ali pro teu mentor porque o teu ele fala assim o encosto de hoje pode ser o teu mentor amanhã entendeu daqui a pouco a gente troca pode ser que na próxima ele encarna e eu fique sendo o mentor dele né mentor assim né sem exagerar na palavra um amigo vai e ele mostrou isso pra mim foi uma coisa assim muito pesada que eu senti na época mas fiquei muito feliz de ter a companhia dele fui conhecendo os outros né tem um índio também que me acompanha que eu não sei o nome dele eu sei que ele é daquela linha dos sete flechas mas eu não sei o nome dele tem uma chinesa também isso é história dessa chinesa aí o que o Wagner tem a história de um chinês entrevistei ele e tem a história do chinês que eu lembrei e até perguntei pra ele ele falou pra mim né e agora você vem com chinesa é porque que é tudo um chinês chinesa é assim dentro do que eu fui aprender com o Wagner eu estudei a parte de projeção astral e bioenergética então quando você faz esse tipo de aprofundamento você passa a entender todo o mecanismo que acontece ali na hora então vale a pena dizer explicar pessoal pra quem não entende muito é assim o nosso corpo físico aqui o que a gente precisa dessa matéria orgânica o que a gente precisa pra viver oxigênio o corpo morre o nosso corpo espiritual ele precisa do que? do prana do chi do ki que seja cada cultura chama de uma coisa você pode chamar de energia astral que seja ele respira aquilo então independente de você falar eu acredito eu não acredito a minha religião diz que não você faz isso tá você dorme você fica ali flutuando em cima do corpo e esse corpo tá recebendo essa energia tá se você vai estudar pra ficar consciente ou não é outra coisa mas você pode perceber quantas vezes você tava ali naquele cochilinho começando a dormir e você dá aquele bum aquele tranco na cama verdade é verdade é a atração do cordão de prata provavelmente o teu espírito tá ali fora inconsciente ele viu alguma coisa que chamou a atenção aí que você tem a repercursão do extrafísico pro físico a tua mente teve algum medo ali naquela situação isso passou pro teu cérebro que descarregou a adrenalina que aumentou o metabolismo e puxou do corpo que loucura isso meu Deus produção aqui tá tá besta de ouvir essa história aqui meu Deus não mas quem quer realmente se aprofundar nesse assunto eu recomendo o professor Wagner fazer o curso dele é maravilhoso agora me conta essa história de você ter a projeção astral dirigindo como é que é esse negócio ali foi a grande chamada na verdade que eu tive porque eu tentei abafar esse assunto durante muito tempo né e tava numa época jovem barada né saia tomava uma normal só que eu sabia e como eu desgastava muito meu corpo físico principalmente na quinta sexta sábado chegava o domingo eu tava praticamente saindo do corpo sozinho porque o corpo tava cansado e eu não tinha muito controle sobre aquilo a gente é jovem era jovem né então tem a explicação bioenergética em cima disso e aí nessa vez eu tava voltando de um evento e eu tava me sentindo mal eu comecei a sentir uma coisa no estômago alguma coisa ruim eu já tava sentindo o embalonamento né que é quando a aura nossa aura dilata que é um dos tá não tem nada de ser de fenômeno é simplesmente um uma repercussão que acontece desse fenômeno por isso que tem gente que às vezes dorme na direção né sim aí pode claro interfere também o sono do corpo físico né mas a pessoa pode sentir e eu comecei a sentir esse embalonamento isso tem muito na literatura espírita no cardecismo quem for cardecista aqui vai entender o que eu tô falando você tava dirigindo eu tava dirigindo eu comecei a sentir o embalonamento e ao mesmo tempo a minha audição foi a cacofonia né ela foi totalmente sendo limitada limitada eu falei caramba aí eu tive um leve descolamento dirigindo dirigindo eu comecei meio que a perder a força no pedal meu Deus no céu e eu ia entrar no poste eu ia entrar no poste aquele dia e assim naquele desespero por isso que eu falo cara não tem ateu que não chama a Deus essa hora sabe eu gritava dentro do carro Deus me ajuda pelo amor de Deus sabe porque você ia perder o controle e eu nem ouvia minha voz direito é como se você gritasse com o teu ouvido tampado assim você escuta sabe só aquele eco no fundo e aí de repente eu consegui eu voltei e consegui retomar a direção do carro meu Deus aquele dia passei a noite inteira sem pregar o olho porque é uma experiência louca isso aí o pouco que eu o pouco que eu acordava assim de repente eu já via tinha entidade querendo vir estuprar assim sabe é uma coisa horror mas também porque não estou condenando tá mas assim a gente fica só naquele ambiente balada 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 bebedeira semelhante atrás semelhante eu também já fui trabalhei em casa noturna então há muitos anos e tal mas aí você tem lá os 18 19 20 anos 20 e poucos anos 30 anos você tá ali você tá trabalhando ali na casa noturna e você vai para balada não adianta agora as baladas antigamente é diferente da balada de hoje hoje é muito mais pesado do que antigamente não é é no plano astral a galera que se aproveita disso é a mesma o que mudaram foram as pessoas foi o pensamento droga também sempre existiu sim claro agora a gente não fala muito do álcool o álcool também é uma droga que destrói muitas pessoas mas ninguém comenta não só fala da maconha ou da cocaína que seja mas o álcool também é uma droga pesadíssima e eu mesmo já vi em reuniões assim sociais normais de pessoas que você gosta ali do bem eu já vi gente entrando assim o cara dando tomando um copo sei lá de whisky dando uma gargalhada eu já vi uma entidade entrando assim dentro da garganta da pessoa e puxando assim aquela energia assim para ele porque sai né aquela matéria etérica é mesmo eu estou assustado aqui não é assim para mim esse negócio é normal entendeu eu estou acostumado a ver isso e eu nem posso comentar com todo mundo eu estou aqui num programa convite a gente tem que evitar um pouco por isso que às vezes por exemplo às vezes eu vou um amigo meu a gente vai tomar uma cervejinha e está no bar de repente eu começo a abrir a boca abrir a boca abrir a boca abrir a boca sabe eu falei pô isso deve ser uma energia porque bar não tem jeito né não tem jeito eles vão lá eles gostam de ir lá em bar e já viu né claro que tudo depende muito da nossa o que que tem a ver isso aí ó tá abrindo a boca mas perfeito eu uma coisa que eu aprendi assim nunca levar as coisas tudo para o lado do espiritismo sim claro vira espiritofobia não é o caso então assim tem a parte física e tem a parte espiritual energética tá na parte física isso pode ser por exemplo uma um prenúncio de uma enxaqueca você está ali bebendo né o corpo sente falta da água ele começa a tirar do cérebro você pode ter uma enxaqueca tá eu tenho enxaqueca eu sei muito bem como é que é agora da parte astral é uma forma de você fazer é uma auto proteção vamos dizer assim do teu perispírito naquela situação porque você tá ali sofrendo ataque sofrendo ataque sofrendo ataque você começa ali a bocejar para circular fazer aquele vamos dizer aquele metabolismo astral circular para te auto proteger porque é engraçado eu tava lá e uau 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 aí eu saio de lá parou é é ali do ambiente do ambiente o que não quer dizer que você também não tá carregando uns amiguinhos com você é mas também não sabe não quer dizer nada agora dentro dessa parte da projeção astral que eu tava explicando é muito importante pessoas entenderem que é um fenômeno que acontece independente de você querer ou acreditar e só quem tem a experiência é que pode falar e me diz uma coisa como é que a pessoa assim é faz uma viagem astral não hoje eu quero fazer uma viagem astral é possível é possível independente de você estar dormindo e você fazer a viagem astral sem querer é possível é possível eu quero fazer uma viagem astral eu quero voltar lá para ver o que aconteceu lá naquele lugar que eu te descrevi sim é possível mas não é simples tá depende de dedicação depende de estudo o professor ele sempre falava assim pra gente né quando tinha aula tinha gente fala ah professor mas dá diploma e vou como é que vou dar diploma garantindo que você vai sair do corpo entendeu eu não posso atestar vai depender da tua né do teu estudo da tua dedicação aquilo então assim estudando viagem astral bioenergética você pode sim chegar nisso aí você vai aprendendo que algumas coisas não é que elas te impedem mas elas diminuem a possibilidade de você fazer a projeção astral você vai dormir bater uma feijoada teu metabolismo vai estar todo ali apontando para esse chakra umbilical e ele vai ficar ali para digerir aquela comida então quanto mais leve você tiver mais fácil de você fazer a saída do corpo de forma consciente agora tem mantras tem exercícios tem coisas que você faz específicas alguns por exemplo para baixar a tua onda da tua frequência mental e quando a gente tá aqui em vigília eu e você estamos aqui em frequência aberta né se a gente pegar dá uma cochiladinha aqui no sofá a gente vai entrando em alfa que é aquele cochilinho né de alfa você já pode ter uma projeção astral lúcida né tipo estou vendo estou descolado estou vendo meu corpo ali na cama mas eu não sou o corpo eu sou o que está aqui essa é a grande sacada de você fazer a projeção ah mas para que que eu vou aprender projeção astral primeiro para saber quem você é quem você é quem somos nós aí você pode falar não eu sou o Vope eu trabalho na rádio tal não isso aí são títulos nem o teu nome você escolheu foi teus pais né pois é então estou falando assim quem realmente somos nós na essência então quando o cara tem uma saída a pessoa tem essa saída do corpo é inevitável ela se questionar quem sou eu eu sou esse corpo que está aqui babando no travesseiro ou eu sou esse que está aqui vendo o corpo babar no travesseiro todo mundo baba no travesseiro é ronca que seja com qual você se identifica você não pode ser os dois não claro que não né então você é uma matéria orgânica que está ali usando esse corpo espiritual espiritual e depois ainda tem um estágio mental né que você pode ficar no estágio mental vendo o corpo espiritual também já aconteceu que é o cordão de ouro a ligação do nosso corpo do corpo físico o cordão né o cordão de prata que todas as literaturas e espíritas falam e tem também o cordão de ouro que seria a ligação desse corpo espiritual com o corpo mental isso quando ele já não tem forma quando rompe é que você vai embora mesmo né é exatamente não tem como romper esse negócio de ah pode uma entidade você está em viagem astral não existe isso não existe me fala qual a experiência de viagem astral mais terrível que você presenciou uma coisa terrível ele dá risada ele tem coisa terrível aí é foi com esse na verdade um desses participantes desses chefes de legião dos dragões eu na época que eu comecei a aprofundar nisso eu errei muito acho que vale também essa autocrítica eu virei um cara muito palestrinha sabe queria levar todo mundo para luz e não sei que sabe virei vegano e cara não é bem assim você está aqui num lugar que isso aqui tem dono tá e uma dessas projeções eles pegaram me levaram para um cenário muito parecido por isso que eu sempre indico quem acha que é uma porcaria o filme do matrix para para entender faz uma analogia se quiser me procura eu te mando todas as interpretações desde o matrix 1 até o último eu vejo exatamente o cenário que tem na matrix e numa dessas eles me jogaram num poço um buraco negro muito grande eu estava 100% lúcido tá porque quando é sonho e projeção eu já sei reconhecer eu vou perguntar para você qual a diferença eu estava 100% lúcido e eu não parava de cair aquele dia indefinidamente aquele dia eu realmente falei cara acabou para mim acabou eu não vou voltar daqui eu sentia que eu não ia voltar uma energia extremamente densa pesada medonha foi o maior medo que eu já senti eu já fui assaltado de ficar de cara para o chão sabe aqueles assaltos na praia cinematográfico o cara com a arma assim para mim o medo não foi tão grande como nesse dia e aí de repente eu parei de cair comecei a levitar e aí veio uma dessas entidades que inclusive eles chamam de Slenderman que é um cara esguio é como se fosse um cara bem alto um palitozão de ombros largos um chapeuzão você já deve ter visto alguma coisa um chapeuzão e ele falou exatamente isso aí para mim ele falou ó você para de fazer o que você está fazendo tá se você quer acordar ir para a luz e papapá cara beleza quem vier te procurar a livre arbítrio da pessoa pode procurar beleza você vai ajuda mas não fica angariando é como se eu estivesse tirando o cliente dos caras você entendeu é o mesmo é o mesmo muito bravo é o mesmo lance que eu te falei do motel como que eu vou dar uma sei lá falar um assunto desse um cara que é dono de uma rede de motéis e nada contra se eu pudesse eu teria também claro claro entendeu mas assim ali tem os os clientes astrais dele e aí como é que eu vou fazer você vai lutar eu parei eu parei eu parei eu não falo mais nada para ninguém esse poço não tinha fim não tinha fim quer dizer eles projetam aquilo né é eles podem projetar qualquer coisa tá principalmente o que está aqui plasmado na tua aura eles fazem muita armadilha quantas vezes você já pegou e falou assim põe sei lá encontrei com um parente meu muitas dessas situações eles fazem para te capturar e te roubar energia que nem eu tenho uma ligação muito forte com a minha avó que já foi que já foi ela desencarnou em 97 já encontrei ela está super bem já está com outra roupagem física entendeu é uma pessoa maravilhosa e já teve situação que eu saí do corpo sabia que eu estava fora né até achei estranho porque eu não falei com o meu mentor aqui não senti ninguém falei bom vai ver que ele está me deixando dar um rolê sozinho né vamos lá e aí eu me senti fui entrando aí eu vi a casa da minha avó igualzinha o mesmo portão a mesma sala até os quadros que tinham na parede entrei na cozinha ela estava em pézinha do jeito que ela era quando eu fui ver que eu pô você vê tua avó falei vou correr vou dar um abraço nela aí eu vi que ela estava estranha estava esquisita quando eu percebi eu já estava cercado totalmente cercado tinha um cachorro assim tipo pastor alemão várias entidades até meio deformadas porque eles queriam tomar minha energia astral e uma das coisas que eu aprendi também no curso foi exatamente você reconhecer quando é uma entidade e quando é apenas uma forma pensamento tem um truque muito fácil olha no fundo do olho da pessoa se você fala assim ah sonhei com meu pai aconteceu de novo você está lúcido olha bem no fundo do olho dele aí você consegue se for você consegue se for uma coisa fria opaca sabe aquele olhar distante não tem entidade nenhuma ali é apenas uma forma de pensamento tanto que a hora que eu percebi aquela forma da minha avó explodiu e aí saiu um monte de larva astral inseto sai um monte de coisa meu Deus coisa louca e para sair daí e aí porque você pode ter muito medo ali na hora dependendo do medo você consegue até voltar para o corpo e aí 97% das pessoas acordam falando cara que pesadelo que eu tive não é é todo mundo tem e muitas vezes não era e para você sair daquela situação como eu já estava lúcido como eu sabia como eu tinha que fazer ali e sempre pela linguagem do amor nunca pelo ódio não adianta você se aquelas entidades já estão cheias de ódio não é cara não é o teu ódiozinho que vai te tirar dali não por isso que é importante aprender a parte da bioenergética dos chakras então assim você tenta na hora apesar do medo você tenta ali na hora juntar a tua energia de amor saber que aquilo ali é teu irmão por mais difícil que seja usar a tua energia do amor e aí sim você se defende eu por exemplo como eu tenho essa essa ligação né com os orixás e tudo mais eu geralmente eu me defendo com flechas de luz mas não no sentido sai daqui que eu vou te matar mas que esse amor faça bem para aquela entidade e ela saia daquela situação e aí eu vou conseguindo me libertar geralmente são espíritos que não entenderam ainda não entenderam entenderam e às vezes a gente coloca isso que é engraçado a gente põe esses espíritos como são extremamente dragões estão lá embaixo cara pode ser um amigo nosso que desencarnou aí que a gente não sabe né é por isso que é difícil julgar pode ser um parente nosso que está ali desesperado então quando eu falo um pouco de estudos da consciência até nem tratando só de projeção astral estudo mesmo da consciência qual que é o objetivo não é só saber quem nós somos é buscar essa evolução ah mas tá que que eu ganho com isso cara no mínimo o mínimo que você ganha com isso é quando você desencarnar lá no teu velório você não fica ali desesperado entendeu vendo toda aquela situação sofrendo querendo falar com as pessoas ali não conseguem ou até ser enterrado ou cremado e sentir todas aquelas dores na literatura espírita Rubens Saraceni deve conhecer que é uma grande referência da Umbanda ele tem uma grande obra que é até difícil hoje em dia achar esse livro que é o guardião da meia-noite um livro fininho pô você mata ele em um dia de leitura você acaba com esse livro e o Rubens Saraceni ali no guardião da meia-noite ele passa se eu não me engano cinco anos cinco anos não vou contar a história toda mas ele fica cinco anos no caixão achando que ele é aquilo e ele continua ali com ódio cinco anos no caixão culpando ele fica culpando todas as pessoas que eram ali da família dele ele vê o corpo ele fica assim ó olha aqui a minha carne está se desfazendo eu já estou até vendo meus ossos vocês não me tiram daqui vocês me prenderam aqui ele fica ali culpando as pessoas que fizeram ele lá que ele foi um grande um cara muito perverso na época de colonização indígena e ele fica alimentando aquilo com tanto ódio com tanta coisa cara ele só estaria desencarnado e vem ajuda e vem ajuda só que ele não aceita até o dia que ele não aguentou mais ele estava totalmente cadavérico aí ele recorre a Deus né Deus meu Deus me ajuda tá te ajudo mas aquela historinha né do bote do helicóptero tal que todo mundo sabe ele mandou lá um guardiãozão um guardiãozão de cemitério ele estendeu a mão pra ele lá no túmulo e falou ó quer vir só que você vai ser meu escravo aqui por algum tempo não eu não eu sou o barão não sei das quantas é você foi o barão hoje você é só um monte de osso aqui falando em barão agora me veio uma pergunta boa aí pra você vamos ver se você pode me explicar essa gente hoje que desencarnou tipo Pablo Escobar Hitler Mussolini aquele da da Rússia lá Stalin e aí que que aonde que essa gente pode estar o que que eles estão pagando tá o Pablo Escobar não tá no nível de Hitler de Stalin desses grandes ditadores mas também tá tá num nível tá numa situação complicada né agora esses esses grandes nomes aí que você citou eles estão sob o poder dos dragões tá eles não vão mais encarnar na terra isso é fato tá agora se eles vão ficar aqui como os novos deuses pra essa nova terra que vai entrar não se sabe agora eles podem muito bem ser levados para outros orbes e começar de novo a descobrir o fogo ou a água ou a roda daquele planeta que pode ser uma forma que a gente não conheça eu tô dando as referências humanas que nós temos aqui na terra né pode ter um planetinha x que é todo verde que o fogo não queima enfim ele vai lá descobrir toda essa matéria de novo mesmo essa turma por exemplo é só que ele vai ser deus para esses caras porque ele já tem um conhecimento ele é né e os outros são mais primitivos e os outros são mais primitivos aí ele vai transmitir ele vai ser o deus para esses caras e essa turma por exemplo o Hitler o Hitler teve um monte de comandantes ali tá soldados sim que fazem aquela maldade a que nível que tá essa turma aí tá tudo aqui do nosso lado eu sou um deles né eu sou um deles você tava lá eu tive na primeira não tive na primeira guerra na primeira guerra tive na primeira guerra inclusive dentro da regressão eu me vi né e pra não falar assim ó o cara viaja na é a minha experiência e cada um procura a sua claro mas sabia quando eu tava fazendo muito disso eu tava num momento de muita experiência teve um dia que eu cheguei na aula do professor aí ele pegou e olhou assim pra mim eu vi que ele parou e ele não é muito de falar assim né porque senão todo mundo fica em cima dele perguntando aí ele olhou pra mim e falou ô Fernando você tá mexendo com regressão? eu falei tô professor porque cara tá tudo plasmado aí na Tauro um monte de coisa de guerra viu mas também tem umas coisas do boa aí do hindu foca nisso tá esquece um pouco a guerra então assim e justamente nessa época eu tive um acidente estúpido jogando bola arrebentei o ligamento do joelho e na mesma semana eu me vi naquela situação eu tinha feito um mal na guerra e eu morri ali com um grande tiro no joelho nossa é mesmo? e aí ficou até hoje nunca mais pude jogar bola que era uma coisa que eu gostava bastante assim você passa a entender um pouco né sim claro ah você tá proibido de jogar? não não tô proibido de jogar mas me limitou limitou exatamente e eu entendo que eu tinha que passar por aquilo agora me explica qual que é a diferença do sonho com a viagem astral como você pode diferenciar isso? tá o sonho geralmente você tem um baixo nível de lucidez tá o sonho geralmente ele é amórfico o que eu quero dizer quantas vezes você não sonha assim e você fala nossa que sonho louco eu tava num carro que virou um elefante depois era um armário não tem um negócio desse? então o sonho você caracteriza mais ou menos por isso ele não tem muita conexão sabe é já o a viagem astral é quando você pega vamos supor você sonhou com seu avô aí você volta e você fica o dia inteiro nossa parece que eu senti o perfume do meu avô parece que tá aqui não tem umas coisas que você fica ali presente sim 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 sentir aquele gosto da comida que minha avó fazia e aquele ficar presente com você o dia inteiro provavelmente foi uma projeção astral você vê pelo vamos dizer assim pela qualidade da informação que você traz que coisa agora me conta Fernando é uma projeção astral linda a gente foi pro mal agora uma linda maravilhosa que você teve que você se sentiu bem e fala poxa que coisa maravilhosa isso sim eu tive algumas experiências em alguns ambientes de luz né tem até uma cidade astral tipo um nosso lar que fica mais ou menos aqui se fosse aqui a região do rio de janeiro assim que eles têm a cidade das águas onde você fica ali já fui levado pra lá fiquei flutuando assim em cima da água com cheiro com som mas você não quer voltar cara é o problema diferente lá do arbismo você não quer voltar e existem até técnicas pra você voltar mesmo quando você tá com medo você quer sair de alguma situação sabia que se você se concentrar no dedão do seu pé você tentar mexer o dedão no teu pé você volta é mesmo agora porque eu não sei aí eu mando fazer o curso do professor mas você volta são inexplicáveis coisas assim que a gente não consegue só que a mais lúcida a mais assim vamos dizer maravilhosa que eu tive obviamente que não foi aqui na terra eles me levaram pra um orbe um pouco mais avançado foi numa época de ápice assim desses estudos né onde eu cheguei num local que era muito parecido até com o que eu tenho aqui né na minha tatuagem assim bem essa parte assim meio púrpura mistura com aqueles elementos amarelo, laranja era um planeta maravilhoso assim sabe você sente a energia do amor cara o amor não dá pra explicar ele explode no teu peito e vamos embora e quando eu tava ali veio uma entidade humanoide de muita luz ele era alto de mais de dois metros você já deve ter visto também ele usava uma roupa inteiramente prateada foi o que eu vi quando eu tava num morro lá eu contei pra ele que eu vi uma nave lá eu queria entrar na nave e veio essa entidade enorme mas eu vi eu tava nítida foi uma coisa muito assim ó rápida sim você percebe o quanto isso tá no nosso íntimo lá da nossa consciência daquele lance a gente quer sair daqui cara a gente não sente que aqui é nossa casa muitas pessoas né não todas lá no nosso íntimo a gente sente isso e aí essa entidade pegou ele foi andando comigo mas andando meio flutuando assim ele foi andando comigo no ambiente de muita paz muita luz parecia até os anéis assim de saturno mas eu sei que não era lá e ele falou assim pra mim ele falou tem certeza cara que você quer pegar essa caminhada cara é pesado vai ter gente que vai querer te internar vai ter gente achando que você é louco você vai penar mas nós vamos estar do teu lado aí você que escolhe você quer mesmo ir pra esse lado da evolução nós vamos te trazer informação aos pouquinhos não porque você é privilegiado não é porque você tá buscando um despertar de consciência só isso você pode fazer você você qualquer um quiser e eu quis naquele momento eu quis falei não tô preparado e aí quero saber disso tudo e aí eu comecei a ter esses contatos extraterrestres né porque a maioria de nós às vezes acha que então tá acontecendo agora né muitos avistamentos surgiu essa semana né Rio Grande do Sul aí e tal na maioria das vezes são apenas projeções holográficas tá é mesmo não quer dizer que não tenha uma raça extraterrestre por trás óbvio que tem aqueles que fazem aquele show de luzes mas eles fazem aquilo justamente pra chamar nossa atenção você acha que eles é igual você brincar com um formiguinho no parquinho é isso você acha que eles estão preparando a humanidade pra vir sim todo o planeta cármico como esse ele passa esse é o trabalho do professor que eu indico bastante também ele passa por eras de trevas e luz trevas e luz geralmente a era das trevas ela é muito maior justamente porque você tem que colocar uma galera ali pra aprender e evoluir e aprender o amor descobrir que ela é deus né agora a era de luz geralmente ela é curta é uma época de muito avanço tecnológico muita coisa boa acontecendo só que assim não tem necessidade de você ficar encarnando tanto porque o processo encarnatório ele é pesado cara pega eu tiro aqui você hoje o vope com a sua experiência de anos de vida aí pô te leva o plano astral aí tem que apagar a tua consciência entre aspas né fica tudo no registro acássico mas eles dão aquela apagada ali na tua memória RAM aí coloca de novo você vai nascer num outro corpo numa outra família não sei se você vai ter esse conhecimento de novo né pode ser que eles te encarnem sei lá num lugar islâmico nada contra mas né não é voltado pra esse tipo de cultura e você tem que aprender tudo de novo cara então assim aquelas almas já que aprenderam que chegaram no nível de evolução meu não precisa tanto aí o que eles fazem destrói aquilo tudo seja através de um cataclisma seja através de meteoro ou seja aí o Nibiru né algumas culturas já estão estudando o planeta x pode ser pode ser tá teve a época do calendário maia né sim é que a gente está a gente tem essa necessidade catastrófica que a gente precisa pois é né mas cara a catástrofe já está acontecendo é só a gente ver o dia a dia tudo que está ocorrendo agora o Fernando está se falando muito de arrebatamento de almas aqui da terra e levando para um tal planeta chamada Kiron que ninguém sabe onde que fica né tá isso procede mesmo procede mas assim vou te dizer uma coisa é difícil você dar 100% de certeza que você está indo para um planeta tal chamado tal pode ser tá não estou mas é bem difícil porque assim nós estamos num momento onde a gente precisaria primeiro passar por essas camadas lembra que eu comentei umbral penumbral luz ascensionados para depois a gente pensar vai para um outro orbe numa condição evolutiva vamos supor que o Volpi fez uma bela encarnação dessa vez aqui na terra no Brasil aí você desencarna você acha que você vai para onde? vai para umbral para um nosso lar para uma cidade boa dessas ou sei lá se você for um cara espetacular aqui você até pode ir para a camada da luz a gente não sabe mas isso não quer dizer que você ainda não precisa encarnar sim um dos temas mais polêmicos de quem entra nesse universo pode estudar para ver é o seguinte lembra de todos esses avatares que eu te falei sim o mais conhecido né o planeta cristo não é jesus cristo por que que ele precisou encarnar? é é uma interrogação né e aí? por que que ele precisou sofrer tudo que ele sofreu? quem será que colocou toda essa história? na saga dos capelinos por exemplo são só informações tá eu não tenho a verdade e eu mesmo não tenho a minha opinião formada sobre isso mas existem registros por exemplo que jesus não morreu na cruz é porque isso tudo se supõe quem falava muito disso era o Oxo tem um vídeo do Oxo, procura no youtube jesus nunca morreu na cruz olha o que aconteceu com o Oxo entendeu? então tem coisa que você não pode você dá ali uma pincelada joga uma poeira no ar mas você procura eu não tenho a minha opinião formada tem horas que eu acho algumas coisas mas analiso outras de outra forma eu sei que é muito complexo isso né é muito complexo muito né e a sua foi uma grande alma é um dos meus ídolos santo que eu tenho ele tatuado aqui no braço eu tenho os 3 avatares cristo, buda e cristo porque assim eu amo eles de uma forma sabe quiseram eu poder praticar tudo que eles ensinaram mas os registros da humanidade foram montados muitas vezes por essa galera né que a gente comentou e Atlântida o que que você pode falar assim? Atlântida foi essa era pré-luz quer dizer desculpa ela foi a era da luz pré-queda da Atlântida teve todo esse desenvolvimento esse aparato tecnológico é sei lá pensa assim carro que voava né tava num nível muito grande isso foi bem antes de antes desse império do antigo Egito do Egito então nossa então isso muita coisa disso afundou tanto que tem hoje subterrânea que tanto no mar como na Antártida isso eu já vi também projeção astral tem naves até hoje que estão guardadas aqui subterrâneas lá sim é mesmo é tão intacta? tão intacta mas não nave no nosso plano físico isso que é importante dizer não é uma nave que tá aqui no plano físico tudo a gente tenta trazer pra nossa realidade então a gente quer ver né quer ver quer tocar né é mais fácil você deixar o teu corpo que já faz isso todo dia à noite deixar ele levitar você se encher de conhecimento de consciência e chegar num nível deles do que eles adensarem a matéria delas até a nossa o que não é impossível mas pensa assim o nosso corpo humano a gente enxerga de 400 a 700 nanômetros na retina não sou especialista na área mas e o que tá antes disso e o que tá depois disso que a gente não enxerga então quer dizer que não existe então vamos desligar o wi-fi aqui que eu não tô vendo onda do wi-fi mas ele tá funcionando é, tá funcionando exatamente se você vai agora lá pra praia e fica sem protetor você vai se queimar você viu o raio UVA o UVB entrando? eu não vi eu não vi mas ele existe né então não dá pra gente eu gosto muito as vezes da filosofia do estudo do agnóstico porque ele entra nisso eu fui estudar bastante da física quântica eu não sou especialista mas através da física quântica eu comecei a entender como que isso funcionava o que que era o átomo o que que tinha por baixo da pele porque as vezes é fato tem vários movimentos nova era que todos nós somos luz somos todos um mas você consegue falar isso pro cara que acabou de te assaltar no semáforo? difícil né? então você precisa entrar nesse universo pra entender que o que tá na tua pele é a mesma coisa que tá nele que tá no cachorro que tá na árvore se você adensar faz de conta que eu tô te dando aqui um microscópio hiper mega avançado se você colocar ele aqui na tua pele no teu braço agora o que que você vai ver em primeira instância? você vai ver suas células ah não, pera deixa eu aumentar um pouquinho mais a lente o que que você vai ver? moléculas ah não, deixa eu aumentar um pouquinho mais o que que você vai ver? o átomo é a partir daí que a física para de estudar mas tem coisa além disso aí entra a microfísica essa é a macro que a gente estuda no colégio de física um carro vai de São Paulo a Campinas descobrir a velocidade é só até aí que você estuda mas dá pra avançar aí você vai ver estruturas com quark três quarks cordas bóson de rigs ah mas quem tá falando isso? é só procurar no google tem lá o gerador de energia lá na Suíça já viu lá o já vi aquele que até apareceu uma vez no Fantástico o que que eles estão procurando ali? a partícula de Deus o que que é a partícula de Deus? é essa primeira movimentação porque se você aprofundar esse microscópio até a última instância o que que você vai encontrar? o vácuo quântico trilhões de ciclos por segundo uma energia que você não consegue mensurar inimaginável de puro amor e aquilo se manifesta mas é por isso Fernando que é os filmes de ficção sempre tem a tem a parte fantasiosa que eu sempre falo tem que é a fantasia tudo mas tem aquele fundinho de verdade ali que você vê que poxa os caras estão ali procurando mesmo você vendo eles indo Star Trek e Star Wars são grandes exemplos disso aí até o Galática o Galática é um exemplo assim maravilhoso que eu acho porque eles vieram de um local destruído para uma outra raça achando o caminho da Terra e vendo que a Terra achava que era mais evoluído que eles mas quando eles chegam aqui eles veem que são mais atrasados do que eles a maioria desses na obra do Robson você vai ver muito disso tem uma vertente ali que cuida justamente de cinema rádio, livro, tv então assim muitos escritores autores que podem ser até ateus não acredito em nada eles é até melhor são influenciados exato eles são influenciados psiquicamente e para eles sinceramente é até melhor que o cara não tenha crença porque ele não vai ter o crivo é porque o povo pode estar aqui recebendo uma informação aí você pode falar assim não, mas peraí dentro do que eu estudei não é bem assim e tal esse tipo de pessoa já não tem meu amigo Fernando foi grande esse papo aqui que a gente teve mas o tempo urge como fala a produção já está me dando sinal lá minuto, dois minutos zero minuto desculpa aí se eu me alongou não, foi um papo assim sensacional eu que agradeço obrigado por você ter vindo aqui na casa do Mr. Bo a casa está sempre à disposição e vamos voltar para falar de outros assuntos que eu sei que você tem muito mais assunto para falar dá para explorar um pouquinho mais obrigado Fernando eu que agradeço bom gente programa casa do Mr. Volpe vai ficando por aqui eu acho que ah Fernando peraí dá teu telefone de contato para eles aí fala para aquela câmera lá microfone desculpa eu fiz um instagram novo agora que eu estou vendo que a quantidade nem sempre né não adianta eu ter quatro cinco mil seguidores se não tem muita então eu comecei o instagram agora do zero chama a realidade paralela ali tem o meu contato também e quem quiser saber um pouco mais de viagem astral interpretação de sonhos às vezes você tem um sonho recorrente por exemplo porra tenho muita queda sonho com queda de avião frequentemente vamos analisar se isso é um sonho se isso é um déjà vu se é uma pré-cognição que muitas vezes você passa por um negócio desse e pode se libertar daquilo né e até para entender um pouco mais essa parte de estudos da consciência de quem somos é apenas uma investigação tá é como se fosse um satsang da índia eu não sou nenhum mestre iluminado mas eu já tive contato com alguns deles principalmente aqui no brasil e assim quem quiser fazer algum tipo de contato para isso é só me chamar lá a realidade paralela sem pontos sem traços sem nada legal então agora sim a gente encerra agora sim mais um programa casa do mr volp lembrando que o programa casa do mr volp tem o apoio da rádio paradise fm www.radioparadizefm.com a melhor de rock and roll fique a assessoria de imprensa lá você procura a bete e editora alma mística você dá um toque lá para a cris lembrando que o programa casa do mr volp vai no ar todo sábado às 18 horas aqui pela tv clique brasil com reapresentação às 23 horas na segunda-feira e às vezes no domingo ali tá repetindo assim no meio da programação né então é isso aí gente vou ficando por aqui até nosso próximo encontro tchau 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 foi ótimo tchau é tchau tchau